São essas pessoas, e eu quase poderia apostar que todos os podcasts somados do Flow devem ter mais visualização do que canais de redes sociais da Globo, não sei o número da Globoplay, porque eles fazem muito link de usuário de televisão com essa transmídia deles, mas de redes sociais, de canais do YouTube que tem Globo, não sei se eles tem, quase eu poderia apostar que o Flow é maior do que eles. Então, essas coisas todas estão nascendo e de alguma maneira, é muito maluco, em 2020 os moleques ainda acham que só podem ser advogados, contadores, administradores ou policiais. É, ainda tem muito essa exigência de achar que só com diploma a gente vai ser alguém, né? Os pais ainda cobram, ainda tem uma geração de pais que cobram disso, e eu me lembro também que quando eu não me formei em nada, eu senti o grande peso da decepção que eu casaria nos meus pais. Mas você queria? Você achava o que quando você era criança? Você queria fazer o que? Então, eu não era aquela criança que desde cedo, ah, eu quero ser... Eu tentei. Eu tentei, mas era muito chato. É, não, a primeira coisa que eu quis ser, que eu me lembro assim, criança, criança, era cantora. Mas aí... Você tem cara de cantora. É, e eu canto, inclusive, né? Só que... Tentei levar isso profissionalmente lá atrás, mas não deu muito dinheiro que eu esperava, agora eu tô pensando em retomar. Agora, né, que eu já tenho... É mesmo? Então, canta aí alguma coisa. O que você gosta de ouvir? Todo mundo fala isso, ah, eu sou cantor. Então, canta aí alguma coisa. Não, de rock, bebê. Então, canta aí alguma coisa de rock, vai. She's got a smile that it seems to me, reminds me of childhood memories, but everything was as fresh as the bright blue sky. O inglês é só no enrolation, né? Não, mas quando canta, é porque gosta de cantar mesmo. Nós não combinamos disso. Eu até fiquei com vergonha de cantar inglês perto dele, porque ele fala inglês super bem, né? Não, na verdade... E eu vou fazer só um embromation ali. Esse é outro ponto interessante. O... Eu não lembro quem postou isso uma vez, e falou assim, o nosso problema, o nosso problema, abre um parênteses, como brasileiro, começa quando nós exigimos fluência em inglês para nós mesmos, e achamos que o chefe de cozinha que está há 15 anos aqui no Brasil e ainda não fala português é chique. Nós temos um nível de exigência muito grande conosco. É. E que os estrangeiros não têm, muitas vezes. Ah, eles acham bonitinho até os nossos erros de português. Então... Principalmente quando é mulher que está falando, né? Eles acham... É, se a mulher for bonita, ajuda também, né? Ah, não, é sermoso!